Música Bem vindos a aula de número 7 do curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Nesta aula aprenderemos os passos do método científico, os conceitos de hipóteses e teoria, como elaborar a pergunta de pesquisa e formular hipóteses e como testar as hipóteses de pesquisa. Método científico é o conjunto de procedimentos utilizados para a produção do conhecimento científico, quer seja para a produção de um novo conhecimento ou para a correção ou evolução de um conhecimento já existente. Em geral o método científico pode ser descrito em cinco etapas, onde a primeira é a observação do fenômeno. Suponha que um pesquisador em ciência política tenha observado o aumento do índice de popularidade do presidente da república junto à classe de baixa renda no último ano. Esse é um fenômeno político que pode ser investigado. Deste fenômeno viria uma pergunta, a pergunta de pesquisa. Por que a popularidade do presidente aumentou no último ano? Bom, a observação do fenômeno faz surgir uma pergunta cuja resposta pode adivir de uma ou mais hipóteses. Teria sido, por exemplo, em virtude da intensificação dos programas sociais no último ano? Isso teria aumentado a popularidade do presidente? Essa é uma possibilidade, é uma hipótese que precisa ser testada. E para testar a hipótese nós realizamos um experimento, o que consiste na definição de um método apropriado e no levantamento de dados, em geral obtidos em uma amostra, que sejam capazes de produzir informação para testar ou validar a hipótese e a partir de então verificar achados ou evidências nessas informações obtidas a partir desses dados. Por fim, efetuamos a análise dos resultados, que consiste em expressar as conclusões sobre o conhecimento adquirido e generalizar os resultados para a população da qual se obteve a amostra, o que pode ser feito após um teste de hipótese bem executado. Então, neste caso, generalização significa dizer que podemos confiar no fato de que a intensificação de programas sociais aumenta a popularidade do presidente, considerando-se a população de eleitores de baixa renda. E com boa probabilidade de acerto, também aumentaria a popularidade do governador ou prefeito que agisse da mesma forma. Mas os resultados encontrados poderiam indicar que a intensificação de programas não aumenta a popularidade do presidente, o que nos levaria a formular novas hipóteses de pesquisa para responder à pergunta. Ou, mesmo que os resultados confirmassem a hipótese original, poderíamos investigar outros fatores que viessem a explicar o aumento da popularidade do presidente, como índices baixos de inflação e aumento do salário mínimo, por exemplo. Então, formularíamos novas hipóteses. Existe diferença entre hipótese e teoria? Sim, a hipótese precede a teoria. A hipótese é qualquer conjectura ou especulação sobre um aspecto desconhecido de uma população. É uma declaração de opinião testável que advém de uma pergunta de pesquisa. E o que significa ser testável? Significa que a hipótese deve ser falseável. O que quer dizer que deve ser possível prová-la falsa, por meio de um experimento ou observação. Por exemplo, a proposição Toda maçã é vermelha, admite os valores lógicos, falso e verdadeiro. E pode ser falseada pela observação de uma maçã verde. Já a teoria não é mais uma conjectura ou especulação. É um conceito sobre a realidade baseado na verificação de uma ou mais hipóteses. A teoria expressa a forma de pensar e de entender um fenômeno. E enquanto a teoria resiste a refutação pela experimentação, ela pode ser considerada comprovada. Significa dizer que enquanto os resultados de novos experimentos forem explicados por essa teoria, ela permanece válida. Mas também deve permanecer vivo o princípio da falsa habilidade. Visto que não é possível provar definitivamente uma hipótese ou teoria. Uma vez que de tempos em tempos surgem novas evidências no mundo científico que rejeitam provas anteriores e conduzem a novas e diferentes explicações para um dado fenômeno. Por exemplo, os conceitos de espaço e tempo que na teoria de Newton são independentes foram substituídos pela ideia do espaço-tempo entrelaçados, como uma teia, denominada teia do espaço-tempo, descrita na teoria da relatividade especial de Einstein. Para Einstein, o tempo dilata e o espaço contrai em velocidades próximas à velocidade da luz. Para Newton, o espaço é absoluto e permanece sempre semelhante a imóvel sem qualquer relação com o exterior. Veja que sob certas condições em que a velocidade se aproxima à velocidade da luz, a teoria de Newton é refutada pela experimentação e, portanto, uma nova teoria foi proposta. Contudo, a teoria de Newton ainda é válida para as condições originais em que foi desenvolvida. Karl Popper, que foi um dos principais filósofos da ciência do século XX, propôs que, em vez de buscarmos a verificação de experiências empíricas para confirmar a teoria, deveríamos buscar o contrário, deveríamos buscar fatos particulares que pudessem refutar a teoria, refutar a hipótese. Se essa hipótese ou teoria resistisse à refutação, então seria considerada comprovada. E hoje, o método científico trabalha com esse princípio de Popper, que é também a base do princípio da falsiabilidade, que afirma que uma teoria é científica quando pode ser refutada. Portanto, o objetivo do pesquisador é procurar evidências que refutem a hipótese ou teoria. E como se organiza esse processo no método científico? Inicialmente, precisamos formular uma pergunta de pesquisa, que deve ser uma questão testável. Por exemplo, existe relação entre a idade dos eleitores e a sua intenção de apoiar a realização de plebiscito? Existe diferença entre a percepção de cidadãos negros e brancos quanto à discriminação social? Ambas as questões podem ser testadas por levantamento adequado de dados. Ao perguntar ao eleitor qual a sua idade e qual a sua intenção de voto, e no segundo caso, como você se declara quanto à raça, e de 0 a 5, que nota você atribui à sua percepção de discriminação social, sendo 5 a mais alta discriminação e 0 nenhuma? As respostas são diretas, e os fatores a serem testados estão vinculados. Outras questões não podem ser testadas. Exemplo, como os cidadãos brasileiros se sentem sobre a realização de um plebiscito? Existe uma gama de sentimentos que podem ser relatados, e, portanto, isso impede que haja um teste objetivo. Um segundo exemplo, quais os principais problemas enfrentados pela sociedade, segundo os cidadãos brasileiros? Aqui também, uma gama de possibilidades pode aparecer, e então ficaria difícil efetuar um teste objetivo sobre as respostas a essas questões. Questões não testáveis podem ser sintetizadas em tabelas descritivas, e esses resultados são extremamente valiosos para cientistas políticos e pesquisadores de outras áreas. Contudo, esse tipo de questão não provê pontos de corte objetivos para a tomada de decisão, e são objetos de uma análise qualitativa mais criteriosa. Uma vez formulada a pergunta de pesquisa, a hipótese pode ser derivada como uma declaração afirmativa dessa pergunta. Então, nos casos anteriores, basta retirarmos o ponto de interrogação e passamos a ter as respectivas hipóteses. No caso agora, são afirmações. No primeiro exemplo, existe relação entre a idade dos eleitores e a sua intenção de apoiar a realização de plebiscito. É uma afirmação. Com o objetivo de refutar a hipótese, uma hipótese nula é criada a partir da negação da hipótese original. Então, basta acrescentar a partícula negativa no início da hipótese original. E, a partir de então, para aceitar a hipótese original como válida, o desafio do pesquisador consiste em encontrar evidências empíricas que permitam rejeitar a hipótese nula. Então, a partir de agora, vamos estudar os testes de hipótese, que são um mecanismo apropriado que nos permitem decidir se devemos ou não rejeitar a hipótese nula. O teste de hipótese ou de significância é um processo formal que utiliza a evidência obtida a partir de dados amostrais para orientar a decisão sobre a escolha entre duas ou mais hipóteses. Na prática, o método consiste em analisar uma amostra de dados e verificar quais os resultados que acontecem muito facilmente ou aqueles muito prováveis, o que significa dizer aqueles que ocorrem ao acaso e os que dificilmente ocorrem ou os ditos pouco prováveis. E o que significa ser muito ou pouco provável? Bom, na verdade, essa é uma escolha que fazemos e que define a confiança com que uma afirmação pode ser feita. Para a curva normal, nós sabemos definir intervalos de confiança, que são intervalos com determinada probabilidade de conter o parâmetro populacional. No caso de amostras com distribuição normal, os testes são ditos paramétricos, uma vez que a curva normal é definida pelos parâmetros de média e desvio padrão. Neste exemplo, nós sabemos que o intervalo entre menos 1.96 e mais 1.96 corresponde a 95% de confiança. Então, podemos assumir para um determinado teste de hipótese que os resultados dentro desse intervalo serão considerados muito prováveis e os demais, os pouco prováveis. Vamos a um exemplo prático para ver como esse mecanismo funciona. Suponha que um cientista político deseja investigar se os programas sociais praticados pelo governo são capazes de conquistar votos para o atual presidente na próxima eleição. Então, o fenômeno que se deseja estudar são os possíveis efeitos eleitorais da política de programas sociais do atual governo. Mas imagine que não temos nenhuma informação ou intuição sobre se os programas sociais aumentam ou diminuem a intenção de voto no atual presidente. Então, uma possível pergunta de pesquisa poderia ser A hipótese, então, é a declaração afirmativa da pergunta anterior e a hipótese nula é a negação da hipótese original. Aqui estão as hipóteses enunciadas. E como seria o desenho de um experimento para testar essas hipóteses? Bom, considere a situação em que tenhamos informação sobre o parâmetro populacional. Essa informação é denominada status quo e a hipótese nula afirma que a situação a ser testada não é diferente do status quo. Veja este exemplo. Com recursos escassos para a pesquisa, o cientista decide delimitar a população do estudo aos eleitores residentes nos 95 municípios do país com mais de 200 mil eleitores. Veja que houve uma redução do escopo e a população agora são apenas os eleitores desses 95 municípios. Portanto, os resultados do teste não podem ser generalizados para todos os eleitores brasileiros. Continuando. Ao recorrer à base de dados do TSE, o cientista verifica que o percentual de votos válidos recebido pelo atual presidente nessas 95 cidades obedece a uma distribuição normal cuja média é 58,29 e o desvio padrão 17,13. Então, neste caso, existe uma informação conhecida sobre a população, baseada nos dados da última eleição. Essa informação é o status quo. Com base nessa informação, o pesquisador delineia a sua pesquisa com o devido rigor científico, o que significa que a amostra deve ser representativa e aleatória. E percorre algumas dessas cidades e entrevista diversos eleitores que são beneficiados por programas sociais. Ao final do trabalho, dispõe de uma amostra aleatória de dados com distribuição normal de média 61 e desvio padrão 18 e com 258 observações. Considere apenas para fim deste exercício que o tamanho de amostra 258 atende aos requisitos científicos da pesquisa. O pesquisador, então, constata que, em média, 61% dos entrevistados afirmaram ter intenção de voto no atual presidente para não perder o benefício do programa social. Então, essa média amostral é o valor que nós vamos testar em relação ao status quo da população. Em outras palavras, eu quero saber se a média amostral do percentual de intenção de votos dos eleitores beneficiados por programas sociais naqueles 95 municípios difere do status quo, ou seja, do percentual total de votos recebidos naqueles 95 municípios nas últimas eleições. Portanto, para aceitar H1 e concluir que o fenômeno do programa social influencia a intenção de voto do eleitor, eu preciso encontrar evidências estatísticas que me levem à rejeição de H0, onde H0 enuncia que não existe diferença significativa entre a média dos eleitores que recebem o programa social e o status quo. Quando eu tenho o status quo, eu preciso de somente uma amostra para fazer a comparação. E esse tipo de caso é chamado problema de teste de hipótese para uma única amostra. O que nos permite testar hipóteses é o teorema central do limite, cujo enunciado vamos relembrar aqui. Se de uma população retirarmos diversas amostras com o mesmo tamanho N e calcularmos as respectivas médias amostrais, então, esse conjunto de médias amostrais terá uma distribuição normal, cuja média é a média populacional e o desvio padrão é denominado erro padrão e é dado pela relação entre o desvio padrão populacional e raiz de N, onde N é o tamanho das amostras. Como nós conhecemos o desvio padrão populacional, podemos calcular, então, o erro padrão e determinar o intervalo de confiança de 95% para esse caso, onde os 95% são determinados pelos quantias de menos 1,96 e mais 1,96 multiplicados pelo erro padrão. Então, podemos considerar que todas as médias amostrais entre os valores 56,20 e 60,38 fazem parte daquele conjunto de valores muito prováveis, ou seja, podemos dizer que ocorrem ao acaso e que não são estatisticamente diferentes do parâmetro populacional. No entanto, aquelas que ocorrerem fora do intervalo de confiança, no que também chamamos região crítica, podem não ser fruto do acaso e sim decorrência de um fenômeno específico. Logo, ao encontrarmos a média amostral do nosso experimento fora do intervalo de confiança, podemos concluir que existe diferença estatística entre a média amostral e o parâmetro populacional decorrente decorrente do fenômeno ou do efeito estudado aqui no caso o benefício por meio de programas sociais. Como conclusão final, podemos dizer que a intenção de votos no atual presidente é maior nos eleitores beneficiados por programa social, visto que a média amostral é estatisticamente diferente e está à direita do parâmetro populacional. Recordando que essa generalização é válida para os 95 municípios com mais de 200 mil eleitores. Vamos lembrar que essa diferença estatística é decorrente da escolha que fizemos para o intervalo de confiança, que nesse caso é de 95%. Então, tudo que estiver fora do intervalo de confiança é considerado estatisticamente diferente do parâmetro populacional. No presente caso, dizemos que a diferença estatística se dá com um nível de significância de 5%, que é exatamente a probabilidade de alguma coisa acontecer fora do intervalo de confiança. Suponha agora que não conhecêssemos o desvio padrão populacional. Então, o intervalo de confiança pode ser calculado a partir do desvio padrão da amostra, considerando que a amostra é aleatória e representativa. Nesse caso, o intervalo de confiança cresce um pouquinho, mas ainda mantendo os 95% de confiança. Além disso, o crescimento do intervalo não foi o suficiente para englobar a média amostral de 61, que permanece estatisticamente diferente do parâmetro populacional. No teste que fizemos agora, o centro do intervalo de confiança é o parâmetro populacional. Mas será que daria certo se fizéssemos o teste tomando como centro do intervalo de confiança à média amostral? Sim, nós já vimos isso quando estudamos o teorema central do limite. Estabelecendo o intervalo de confiança a partir da média amostral, verificamos que o parâmetro populacional fica fora do intervalo de confiança, o que significa que o parâmetro populacional é estatisticamente diferente da média amostral. Voltemos ao início do nosso exercício onde partimos do pressuposto que não tínhamos intuição ou informação sobre se a política de programas sociais aumentaria ou diminuiria a intenção de votos dos eleitores beneficiados por esses programas. Por isso, o teste de hipótese verificou se havia diferença entre essa intenção e o status quo e por diferença entendemos que pode ser maior ou menor. Por essa razão, definimos o intervalo de confiança centrado na distribuição de forma que a região crítica ficou dividida com 2,5% de probabilidade à esquerda e 2,5% à direita. Mas agora suponha que tivéssemos uma razão muito forte para acreditar que os programas sociais aumentam a intenção de voto no atual presidente. Então, poderíamos concentrar toda a região crítica à direita do intervalo de confiança uma vez que nossa hipótese passa a afirmar que a média amostral é maior do que o status quo. Hipótese é esta que se confirma porque a média amostral continua na região crítica o que significa que temos evidências para rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese original. Essa possibilidade de concentrarmos a região crítica nas extremidades da distribuição ou de dividi-la em partes iguais com o intervalo de confiança centrado na distribuição é denominada lateralidade do teste de hipótese que pode ser unicaudal à esquerda quando testamos se a média amostral é menor que o status quo bicaudal quando testamos se a média amostral é diferente do status quo ou unicaudal à direita quando testamos se a média amostral é maior que o status quo. Alpha é denominado nível de significância do teste estatístico e a probabilidade do intervalo de confiança é o nível de confiança do teste estatístico. Veja que a escolha da lateralidade pode mudar completamente o resultado do teste neste exemplo temos uma média amostral de 60.30 que no teste bicaudal fica dentro do intervalo de confiança e portanto não há evidência para rejeitarmos H0 significando que a média amostral e o parâmetro populacional não são estatisticamente diferentes. Por outro lado se optarmos pelo teste unicaudal à direita a média amostral ficaria na região crítica o que nos dá evidência para a rejeição de H0 e a aceitação da hipótese original de que a média amostral é maior do que o status quo Na prática o teste bicaudal é mais restritivo e robusto e na ocasião em que falhamos em rejeitar H0 poderíamos tentar melhorar a qualidade da amostra aumentando seu tamanho de forma representativa buscando assim a redução do erro padrão e do intervalo de confiança. Considere agora a situação em que não conhecemos os parâmetros populacionais Nesse caso não há como comparar a média amostral com o status quo Então temos que recorrer a duas amostras e portanto este é considerado um problema de teste de hipótese para duas amostras O desenho do experimento muda um pouco Antes eu entrevistava somente os eleitores contemplados por programa social e perguntava a intenção de voto Agora o pesquisador pergunta inicialmente qual a intenção de voto e em seguida se o entrevistado é contemplado por programa social Ao final do trabalho são obtidas duas amostras Uma para os eleitores não contemplados por programas sociais que neste exemplo tem uma distribuição normal com média 56 desvio padrão 19 210 observações e outra para os eleitores contemplados por programa social com distribuição normal de média 61 desvio padrão 18 e 262 observações Plotando as distribuições das duas amostras com os respectivos intervalos de confiança verificamos que não existe superposição dos intervalos e que a média de uma amostra não está contida no intervalo da outra Portanto concluímos que as médias são estatisticamente diferentes e que há diferença na intenção de voto entre os eleitores que são beneficiados por programas sociais e os que não são Veja agora o que aconteceria se os tamanhos das amostras não fossem suficientemente grandes Nesse caso os erros padrão aumentariam e também aumentariam os intervalos de confiança Veja que a média da segunda amostra agora está contida no intervalo de confiança da primeira Portanto não há evidência estatística para rejeitar H0 e as médias não podem ser consideradas diferentes Neste outro exemplo a média da primeira amostra está contida no intervalo de confiança da segunda amostra e por isso não há evidência para rejeição de H0 Nesta última situação as médias das duas amostras estão contidas no intervalo de confiança da outra e temos ainda menos evidências para rejeitar H0 No entanto se optássemos por fazer o teste com lateralidade unicaudal à esquerda encontraríamos a média da primeira amostra na região crítica da segunda amostra que agora está com 5% de probabilidade e portanto teríamos evidências para rejeitar H0 Encontraríamos resultado semelhante para o teste unilateral à direita com evidência para rejeição para rejeição de H0 Quando fazemos a escolha do nível de confiança para o teste estatístico estamos também assumindo uma probabilidade de erro porque não há como garantir que tudo que estiver fora do intervalo de confiança não seja obra do acaso apenas podemos dizer que é um evento pouco provável e esse pouco é arbitrário em geral 5% quando o nível de confiança é de 95% então quando encontramos um valor na região crítica e rejeitamos H0 por entender que esse valor é pouco provável e portanto decorrente de algum fenômeno externo a essa amostra estaremos cometendo um erro se esse valor de fato for obra do acaso e realmente pertencer à amostra esse erro é denominado erro do tipo 1 e acontece ao rejeitarmos H0 quando H0 for verdadeira a probabilidade de um erro do tipo 1 acontecer é exatamente a significância do teste estatístico existe um segundo tipo de erro chamado erro do tipo 2 cuja probabilidade é beta e que acontece ao falharmos em rejeitar H0 quando H0 for falsa o erro do tipo 2 nos permite definir a força do teste estatístico o que veremos mais adiante para fins de exemplo vamos considerar o nível de confiança de 95% e o nível de significância de 5% então a decisão de aceitar H0 quando H0 for verdadeira é exatamente igual a 1 menos alfa que é a probabilidade do intervalo de confiança de 95% ou seja quando encontramos valores dentro do intervalo de confiança nós não rejeitamos H0 e isso acontece 95% das vezes já a decisão de rejeitar H0 quando H0 for verdadeira acontece 5% das vezes que é igual ao nosso nível de significância ou a probabilidade de erro do tipo 1 a decisão de aceitar H0 quando H0 for falsa é um erro do tipo 2 e a decisão de rejeitar H0 quando H0 for falsa é a decisão correta cuja probabilidade é 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2 a probabilidade 1 menos beta é exatamente a definição de força do teste que veremos a seguir como vimos a força do teste é a probabilidade de se rejeitar H0 quando esta for falsa e ela é tão maior quanto menor for a probabilidade do erro do tipo 2 erros do tipo 2 ocorrem quando o tamanho da amostra é incapaz de detectar o efeito de um dado fenômeno isso acontece porque o erro padrão é grande para tamanhos de amostra pequenos e portanto para manter a confiança desejada amplitude do intervalo de confiança também cresce perdendo a sensibilidade para detecção de efeitos então é desejável termos intervalos de confiança de pequena amplitude e com alto nível de confiança condições que conferem grande força ao teste para calcular a força do teste precisamos determinar a área da distribuição gerada por um efeito contida fora do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito vamos ver como é isso suponha que esta seja a distribuição da quantidade de sessões que um projeto de lei permanece sob análise em determinada comissão da câmara em média são oito sessões agora agora considera que um novo sistema de inteligência artificial foi implantado na comissão com a finalidade de agilizar a análise das matérias e isso reduziu a quantidade de sessões do projeto na comissão de acordo com a distribuição em azul a média agora caiu para cinco sessões então a distribuição em vermelho é a população não submetida ao efeito enquanto que a distribuição em azul é a distribuição gerada pelo efeito decorrente do fenômeno e implantação do novo sistema inicialmente vamos identificar a área da distribuição gerada pelo efeito que está contida dentro do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito é esta aqui veja que do ponto de vista da população não submetida ao efeito os valores contidos nessa região não seriam estatisticamente diferentes da média 8 e H0 não seria rejeitada contudo os valores nessa região cuja probabilidade é definida pela área em azul são pertencentes à distribuição gerada pelo efeito e portanto ao deixarmos de rejeitar H0 estaríamos cometendo um erro do tipo 2 porque H0 na verdade é falsa então por definição a área da região em azul é a probabilidade de cometermos um erro do tipo 2 é o beta e se eu conheço o beta eu conheço a força do teste que é a área da distribuição gerada pelo efeito contida fora do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito Neste último slide o tamanho da amostra da distribuição gerada pelo efeito aumentou e a amplitude do intervalo de confiança reduziu fazendo com que a força do teste se aproxime de 1 visto que a probabilidade de algum elemento gerado pelo efeito acontecer dentro do intervalo de confiança da população não submetida ao efeito é praticamente zero Nesta aula estudamos os passos do método científico os conceitos de hipótese e teoria como testar hipóteses e identificar os tipos de erro e como estimar a força do teste de hipótese Obrigado pela atenção e até a próxima aula Legenda Adriana Zanotto Obrigado.